E aí, vamos aqui com o Denis, super bom! Graças a Deus! Tudo jóia, tudo bem? Veio hoje em qualquer aula, é isso? É, na verdade eu já estou fazendo esse curso aí já há dois meses, né? São dois dias por mês. O mês passado teve, eu vim, que foi a primeira vez, até o Cafu teve também, participando aí do curso. Eu amei, né? Na verdade eu sempre gostei de velocidade, de duas rodas, curti muito, parei de andar de moto, eu sempre andei, mas parei para fazer futebol, né? Não permite as duas coisas caminharem juntos. E aí parei de jogar futebol, comprei minha moto, com uma capacidade de 150, e estou contínua, porque é a segunda vez que eu comprei o véio, a estrutura que você percebeu que é de qualidade, as pessoas que têm que usar de qualquer curso, para de repente andar com mais segurança na rua, né? Porque eu não estou valendo o curso, é justamente andar com mais segurança na rua. Você procura um curso, se você tem, sei lá, pilotado em uma rua pra competir, ou alguma coisa a mais assim, pra tampar mais de experiência? Depois desse curso que eu fiz hoje, eu não descarto de repente, dia de amanhã, de repente correr mesmo, sabe? Ser piloto e tal. Até porque eu evoluí muito da primeira, primeiro curso pra hoje, né? Eu subi de modo e tal, que os dividem, né? Categorias. Eu já estou numa categoria mediana, já estou numa categoria mediana, já correndo, já na pista, né? Tentando diminuir cada vez mais o meu tempo. Hoje, com a minha moto, eu fiz 2,20, né? Que é um tempo longo, tá? No outro curso, eu fiz uma competição 2,9. Então, são tempos assim que o pessoal, que tem um pouco mais de experiência que eu, né? Hoje, a água, porque é bacana. Mas, a princípio, era só pra andar na rua com segurança mesmo, né? Porque todos os equipamentos de segurança, que isso aí, quem gosta não economiza, porque realmente é super importante. Então, eu não economizei, comprei todos os equipamentos, uma roupa, um protetor de coluna, um bom capacete, luva, etc. Um piloto necessita, e agora eu estou curtindo. Você gosta de viajar, assim, fazer longos estragérios, pegar a estrada lá, poderando, se tem sim, também? Não lembro ou não? Então, você acredita que ainda eu não fiz isso? Mas, por falta de companhia, né? Porque eu comprei esse negócio. Eu tenho medo de andar sozinho. É, porque tem muito assalto. É, porque tem muito assalto. Muita gente rouba as motos, um motoqueiro, ele, mais um, Nagaru, sempre... Eu já conheço gente, amigos meus, as coisas que foram roubadas, andando sozinho. Então, eu procuro evitar, andar sozinho. Espero que, de repente, um companheiro meu, um amigo meu... E, às vezes, o horário de trabalho, porque os amigos trabalham, né? Eu também trabalho, mas, às vezes, os horários não coincidem. Aí, eu fico em casa, ando no final de semana, lá no condomínio, lá no bairro onde eu moro. E, agora que eu conheci uma galera muito boa pra andar, e a gente vai começar a viajar, sei lá, a Campos do Jordão, descer pra praia, esse tipo de coisa assim. Até pra mim também pegar tudo que eu estou aprendendo aqui e colocar em prática na rua, né? O Alho. O Alho. Dimentos que eu não venho a sentir? Não te ressaltar, mas, será que é uma mulher? Não, minha esposa, Lucielli, pelo amor de Deus. Quando a moto chegou lá em casa... Isso aí, olha, isso aí. Isso aí é pra quem gosta. Quando eu falei que ia comprar a moto, minha esposa, desde o início, falou que não, que era perigoso, tal, tal, tal. Aí eu fui pra minha emissora de trabalho, e aí ligaram, né? Ó, tem uma moto no condomínio, na porta do condomínio. Eu falei, libera aí, né? E aí a minha esposa, ele falou logo em seguida, mozão, o que é isso aqui? Deixa aí que é um parceiro. O moço zerado, deixa aí que é de um amigo. E aí eu cheguei em casa, conversei com ela, expliquei pra ela que ela disse mais climático, andar em moto, realmente pra me divertir, porque eu trabalhei 17 anos como profissional, jogando futebol, e deixei de curtir o que eu gostava de fazer, também andar de moto, e agora que eu tenho a oportunidade de andar de moto, eu quero andar. Convenci ela, né? Dessa forma. E aí a gente faz um vídeo aqui, o pessoal faz um vídeo aqui, de uma qualidade tremenda, e eu mostrei pra ela o vídeo. Aí ela ficou mais tranquila, não convencida, mas ficou mais tranquila, porque ela viu a estrutura, viu que realmente é de qualidade, a segurança é muito grande, você vê que tem, não só bombeiras, mas tem uma ambulância que fica aí, então tem 100% de segurança. Aí ela ficou mais tranquila. É, ainda mais que criança, porque tinha em casa. A Maria do Arda, a Maria do Arda, pelo amor de Deus, ela tá ficando sapeca. É mesmo? Tô mais claro. Cara, esse final de semana, ela ficou meio doentinha, né? Os dentes estão nascendo, o pessoal fala que não tem nada a ver, mas, bom, eu acredito na minha mãe, na minha avó, aquela galera que fala, né? E aí os dentes estavam nascendo, a gargantinha ficou meio ruim, assim, com um pouquinho de febre, mas, meu, se eu pudesse, se eu soubesse que era tão bom casar, e, enfim, se eu teria feito isso antes, cara. Tô super feliz com o meu relacionamento, com a minha vida de casado, com a minha vida homem e mulher, né? Marido e mulher, agora com pai e mãe, meu, tá tudo maravilhoso. Graças a Deus, que eu posso reclamar disso também. E beleza! Tá ótimo! Show de bola! Bom, profissionalmente, também tá tudo bem. É uma vida nova, né? É uma profissão nova, não é tão simples assim, quanto eu imaginava, né? Eu ia de convidado nos programas, hoje vou, eu passei a ser um formador de opinião, um diretamente ou diretamente, então eu tenho que aprender muito mais, né? Estudar jornalismo, fazer um curso, estudar português, acho que isso também é super importante, agregar coisas que lá na frente vai ser muito pra mim. Show de bola! Muito obrigado, meu querido! Eu que agradeço! Um abraço à TV Fama, como sempre, né? Dispidation! Valeu! Vambora! Foi! Um abraço, tchau! Valeu! Obrigado! Fechou? Amanhã eu tô aí! Obrigado, mestre! Obrigado!